Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Big Bench. Hoje, vamos falar do top 5 das mais poderosas ave de rapina do mundo. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo. E se você gosta de vídeos como esse, eu te convido a assistir os nossos outros vídeos. Beleza? Bora pro vídeo? Gavião Real. Conhecido também como Gavião de Penacho, Uraçu, Uiraçu verdadeiro, com invecadura de 2,5 metros e pesando até 12 quilos. O seu principal habitat são as florestas topecais e você encontra essa espécie no México, Bolívia, Argentina e em grande parte do Brasil, principalmente na Amazônia. Mas é visto raramente na Mata Atlântica. Suas garras poderosas, que podem quebrar o braço de um homem ou até mesmo perfurar o crânio, se quiser, podem erguer mais de 3 quartos do seu peso. Sua alimentação é composta de animais de porte médio, como aves, macacos, preguiças, até macacos maiores, como o bugio. Abutre Barbudo. Também conhecido como quebra-ossos, abutre das montanhas e abutre dos cordeiros, é um abutre originário das montanhas da Europa, Ásia e África. Tem plumagem dorsal escura e ventral castanho e claro, e a cabeça e o pescoço em plumados. Pode atingir até 12,5 kg de peso, 1,10 m de comprimento e 2,75 a 3,8 m de envergadura. A ave se alimenta quase exclusivamente de osso, que, se não engolidos inteiro, são atirados ao solo durante o voo, para que quebrem e possam ter seu tutano ou medula extraído. O interior dos osso é fonte de proteína não aproveitadas por outras espécies carneceiras. Eles são especialmente agressivos e muito hábeis em atacar no ar. Não é incomum que eles roubem, presas ou ataquem outras aves que entram em seu território. Abutre real, também chamado abutre torgo, é uma grande ave de rapina, necrófaga, que podem chegar a medir 1,15 m de comprimento e ultrapassar o 2,80 m de envergadura. E podem pesar até 9,5 kg. O abutre torgo é facilmente reconhecido pela sua cabeça nua e de coloração avermelhada e sua face predominante enrugada. O abutre real se alimenta-se principalmente de carniça. Pode ser muito agressivo. Ele costuma ser o primeiro a comer, mesmo quando é o último a chegar. A ave consegue rasgar couro e os músculos de animais sem dificuldade. É normal ele roubar a presa morta de outros animais e deixar apenas os osso. É capaz de comer até 1,5 kg de carne em um só dia. E pode também caçar animais de pequeno porte e ferido, como filhote de outras aves, até mesmo antílope. Bufo real. Atualmente é a maior espécie de coruja existente no planeta, chegando a 85 cm de comprimento e 1,70 m a 2,10 m de envergadura. E pode pesar até 5,5 kg. E tem longevidade que pode variar de 10 a 20 anos. Pode ser encontrada nas florestas e montanhas da Ásia e Europa. Na alimentação, considera-se que ela está no topo da cadeia alimentar. Não possui nenhum predador, exceto o ser humano. O bufo real não só caça roedores ou coelho. Ele também é capaz de capturar filhotes de cervo ou cordeiro de até 10 kg. Além disso, é capaz de capturar outros predadores, como raposa e outras aves de rapina. Entre as presas estão animais como o urbo, águia coroada. É uma grande ave de rapina, encontrada nas florestas tropicais da Ásia Tropical. Apesar de compacta, possui de 80 a 95 cm, são capazes de chegar a uma envergadura de até 1,80 m e conseguem suportar o peso de até 8 vezes o dela. Esta águia poderosa e agressiva é conhecida pelos africanos como o leopardo do ar. As principais presas são pequenos primatas, como o macaco. Já aves e lagarto grandes mal são pegos. As suas garras mortais são fortes o suficiente para esmagar o crânio do macaco, sua presa favorita, e matando-a instantaneamente. Esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para que não perda nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.